Minoxidil funciona para fazer a barba crescer? Sim, mas às vezes nem tanto Esse vídeo daqui que eu quero fazer é o último vídeo sobre o minoxidil desse canal Mas eu quero fazer talvez o vídeo mais completo que a gente fez sobre o minoxidil nesse canal Então eu vou juntar aqui tudo que eu vivi com o minoxidil Tudo que eu aprendi com especialistas sobre o minoxidil E tudo que a indústria não te conta sobre o minoxidil Principalmente influenciadores digitais Vocês precisam parar de cair na mentira de influenciador digital sobre o minoxidil Esse vídeo daqui você vai ver que a gente vai fazer por capítulos, tá? Então cada capítulo vai contar exatamente o que a gente vai falar em cada parte Se alguma parte você já ouviu, pula para o próximo Mas eu vou deixar a recomendação de você ouvir o meu último recado sobre influenciadores digitais Que eu vou deixar por último É a parte mais importante do vídeo Eu acho que é a parte que todo mundo deveria ouvir Eu vou falar um bagulho que vai me botar numa treta com certas pessoas Mas acho que precisa ser falado Dito isso, o que é o minoxidil? O minoxidil ele surgiu como um tratamento para pressão alta Porém, ele acabou demonstrando aí um efeito colateral Que era o crescimento de pelo Então percebeu-se que o minoxidil, além de ajudar na questão da pressão Ele acabava fazendo os pelos crescerem E com o passar do tempo, ele foi sendo mais atribuído A questão do crescimento de cabelo e pelos e barba Do que a pressão Tanto que hoje em dia, acho que deve ser muito raro um médico prescrever minoxidil Para o tratamento de pressão Para você ter uma ideia, hoje o minoxidil e a fenasterida São responsáveis por quase 60% dos tratamentos Para prevenção e contra a queda de cabelo do mundo E como é que ele funciona nos seus poros menores? Basicamente, o minoxidil ele ajuda a vascularizar o nosso corpo Que é fazer com que circule mais sangue pelas veias As veias expandem e circula mais sangue por dentro delas Com isso, mais oxigênio e nutrientes chegam até os nossos folículos capilares E também, o minoxidil tem algumas substâncias que ajudam aí na fase telógena do nosso fio Usei muitas palavras difíceis Vou parar e vou voltar Primeira coisa que eu preciso explicar é por que cresce uma barba na gente Barba é a soma de vários elementos dentro do nosso corpo Primeiro elemento é a genética Se você tem ou não a quantidade ali de folículos capilares no seu rosto E se você tem aí os receptores de hormônios E os hormônios E se circula-se sangue suficiente ali para fazer o irrigamento da região Então, o folículo capilar basicamente é onde está enterrado ali a raiz da sua planta Os receptores são se o solo ao redor dela vai conseguir captar água Os hormônios seriam, sei lá, a água que vai irrigar E a pressão, o sangue que circula seria a pressão da água que vai chegar ali naquela sementinha São os quatro elementos para você fazer você crescer barba E o hormônio principal que faz essa barba crescer é o DHT Que ele surge aí em uma reação de testosterona Então, quando você tem muita testosterona Por tabela, você acaba aí processando muito o DHT E se você tiver os receptores para ter barba, cresce-se barba A parte triste que ninguém fala a respeito é que se você tiver o receptor muito sensível de DHT para barba Talvez você tenha os receptores para queda de cabelo também, né? Que acaba fazendo com que o seu cabelo caia Então, mais DHT, mais chance do seu cabelo cair A gente já explicou com muitos pormenores cada um desses hormônios e sintomas Num podcast que a gente fez só sobre queda de cabelo Se você quiser assistir esse podcast, tá muito bom, vai estar aqui em cima É com o Dr. Paul Miller Mano, episódio completinho Ele, inclusive, falou sobre minoxidil para queda de cabelo nesse episódio Recomendo muito você assistir Mas voltamos aqui ao top Já entendeu como cresce um fio de cabelo, certo? Tá explicado aí os fatores mais mecânicos da parada E aí, a gente tem essa fase telógena Ela é uma das partes do crescimento de um fio Então, a primeira parte que a gente tem é a fase anágena Ou anágena, eu não sei como é que fala isso direito Que é a fase quando o fio começa a crescer Tem a catágena Que é quando o fio cresce e se assenta E tem a fase telógena Que é quando ele cai e acelera aí o crescimento da anágena Ou seja, com o minoxidil acelerando a fase telógena do crescimento Faz com que aqueles fios ali que já estavam assentados caiam E acelera o crescimento de novos fios E com mais irrigação desses folículos capilares Mais nutrientes chegam Mais fortes, tecnicamente, os fios crescem Então, existem alguns estudos que dizem aí que fios de cabelo e barba Que crescem aí com uso de minoxidil Crescem mais grossos do que os fios normais Exatamente por isso que tem um efeito shedding Em algumas pessoas que acabam Não é shed, tá? Não é o Junior Shed, não? É o shedding Que é quando os fios começam a cair da barba Quando você começa a usar minoxidil Ai, comecei a usar minoxidil, minha barba caiu Normal Tá? Perfeitamente normal O uso de minoxidil faz com que aqueles fios caiam E acelera o crescimento de fios novos Beleza? Basicamente, isso é como funciona Agora, a gente precisa explicar alguns outros pormenores do minoxidil Mas eu vou apresentar depois de me introduzir Pra quem não me conhece, meu nome é São Castro Jornalista e apresentador Se você ainda não é inscrito no nosso canal Quero te convidar pra se inscrever Tem um botãozinho aqui embaixo pra você se inscrever Se inscreve com a gente Se você quiser mais dicas aí de cuidados pessoais De glow up Tem uma playlist aqui de como você se cuidar melhor Clica nela que com certeza ela vai te ajudar E bora pro resto do vídeo que tem coisa pra falar, tá? E ó, não esquece de ouvir o recado final Que ele é muito importante, tá bom? Minoxidil precisa de receita? No Brasil não precisa No Brasil, minoxidil, ele é um remédio de venda livre A maioria dos seus formatos pode ser comprado pela internet De uso livre também E acaba não precisando de uma receitinha Uma prescrição ou algo do tipo Eu acho que pra manipular você ainda precisa de uma receita médica Tá se não me engano Mas você também pode comprar já manipulado E a gente já vai entrar nos formatos que tem do próprio minoxidil Por que eu recomendo você a procurar um médico Antes de você tomar minoxidil? Primeiro pra você entender se você não tá gastando o seu dinheiro à toa Porque às vezes, por exemplo, você tem só 15 anos E a nossa barba, ela cresce até uns 20 e poucos anos Até uns 27, 28, até 30 anos Tem barba aparecendo em marmanjo Então, você tomar um minoxidil aos 15 anos Talvez você vai tá gastando uma grana que você não precise gastar de uma barba Que pode já vir a aparecer logo menos Mas tudo bem A gente precisa falar, às vezes, por exemplo, de reação alérgica A gente precisa falar de processamento disso no seu corpo Se você tem algum problema de fígado Se você tem algum problema em algum órgão Que pode causar aí alguma complicação Se você tem algum problema de pressão Se você tem algum problema de couro cabeludo E o pior ainda é se você já está fazendo uso de algum outro produto Que aumente a pressão sanguínea do seu corpo Como, por exemplo, tadalafila ou viagra Tem também a molecada que enche o cu de energético também, né? Toma 3, 4 Red Bull numa noite Tá tomando minoxidil Tá tomando tadalafila E acha que vai ficar tudo bem aí no final do dia, né? Não vai Arregaçar a pressão do seu corpo, seu coração Vai virar uma bomba relógio Então, o importante do médico é exatamente isso A gente entender como isso tá afetando Nossa circulação de sangue Então, eu recomendo sempre que você for usar qualquer coisa Passar por um médico Segundo ponto São os tipos de minoxidil que existem Isso é uma coisa que a galera não sabe Então, tem a versão Minoxidil utópico Que é aquele que você passa Que é uma loção E esse normalmente vem com um contagotas Então, ele às vezes é um trampinho Esse é um dos mais chatos de usar Você precisa aplicar Espalhar na região Vai Às vezes ele resseca muito a pele Então, sua pele começa a ficar descamada Irrita às vezes a pele Você tem a pele muito sensível Então, às vezes você passa de um lado Não passa de outro Ele é um dos processos mais chatos Que tem de passar Acho que é o pior tipo de usar Outro que tem é o formato de spray Ou espuma Que é um dos mais simples de fazer Você passa o sprayzinho aqui Espalha E alguns é espuma Então, você vem como se fosse um shampoo Passa na região da barba Às vezes você é no cabelo Passa na região do cabelo E aí, tá perfeito A maioria desses produtos Você tem que deixar Ficar um tempo no seu corpo, tá? Então, vai ter que ficar um tempinho No seu corpo agindo Então, acaba sendo Não tão agradável Pra quem não gosta De ter aquela sensação de pele oleosa De quem acabou de aplicar um produto Tem a versão shampoo Que você passa um shampoo no cabelo E lava o cabelo com ele E também pode ser usado na barba, né? De barba eu nunca ouvi falar de shampoo Esse dizem que o efeito é um pouco menor Mas não precisa ficar tanto tempo no seu rosto Que é o mais Bosta possível Talvez um dos mais eficazes Seja o comprimido Ele foi liberado recentemente no Brasil Os médicos estão indicando ele mais A gente vê mais deles à venda Eles acabam agindo mais fortemente No nosso corpo Foi o que eu usei Por causa do meu transplante de cabelo Que acabou tendo um efeito na minha barba Porém Ele acaba tendo efeitos colaterais Mais graves do que os outros Porque ele é mais forte O principal efeito colateral Que você vai acabar tendo É o crescimento de pelos Em região que não tinham Então, por exemplo Eu comecei a ter muito pelo Aqui na lateral da mão Se antes ia crescer na sua barba Quando você toma o comprimido Vai crescendo o seu corpo inteiro Qualquer lugar do seu corpo Que não tinha pelo antes E tinha pré-disposição pra ter pelo Vai crescer, meu irmão Então a barba O pelo vai vindo no soco E a barba também Vai vindo na porrada E agora vamos responder a pergunta O minoxidil funciona? Funciona Porém De novo Vamos lembrar da equação Crescimento de barba é Genética Mais Testosterona Mais DHT Mais Receptor Mais Folículo Mais Circulação Quanto mais elementos Você vai tirando Dessa equação Menos barba você vai tendo Ou Menos chances da sua barba aparecer Ou seja Se a sua família Não tem pré-disposição a ter barba Pode encher o cu De minoxidil O cu Você não vai ter barba Pai Esquece Você não tem genética Minoxidil não faz milagre Segundo ponto Minoxidil faz crescer Onde tem folículo capilar Então se onde Você tem algum pelo Ali você usa Ele cresce mais O meu cresceu muito Onde tinha já algum pelo Fechou uns lugarzinhos Que eram um pouco mais abertos Deu uma preenchida maior Eu fiz um implantezinho de barba Bem leve também Que já ajudou Então não dá pra eu Citar tanto assim O efeito minoxidil Mas eu tenho Claramente Tenho mais barba hoje Do que tinha Há 10 anos atrás Ou pelo menos 5 anos atrás Aqui no canal O que acontece Se você vê uma galera Que tem a barba falhada Quem tem a barba falhada Com umas falhas Uns buracos menores Ajuda Porque ajuda a preencher E o comprimento da barba Ajuda a preencher o buraco Porém Quem tem a barba Não tem barba nenhuma Só tem meia dúzia de penteiro E usa minoxidil É muito difícil Você ter uma barba de lenhador No dia seguinte A barba do Chris Evans Completamente fechada De novo O que vai ter A predominância aqui também É um fator genética Testosterona ajuda muito também Testosterona tá quase zerada Achar que vai tomar minoxidil Isso que vai fazer a barba crescer Não vai Não vai Esquece também pai Porque precisa do hormônio Pra fazer a barba crescer A barba é a soma de tudo isso A gente fez até um podcast Com o Victor Santana Sobre testosterona Que vale super a pena você assistir Tá aqui em cima Clica pra ver Desmistifica muito também Muita coisa da testosterona Então qual que é o ponto? Se você tem alguma barba Minoxidil vai ajudar você Pode ajudar bastante Se você não tem nenhuma barba Você pode crescer alguns pelos Isso não quer dizer que sua barba vai fechar Pode usar por 4, 5, 6 anos Se você já preencheu todos os folículos Que tinha pra preencher Já era Então você vê umas pessoas que tem só uns tufos de cabelo aqui De barba Sabe qual que é? Só uns pedação aqui É porque preencheu o que tinha pra preencher E já era Minoxidil ele não faz milagre Ele só ajuda a aumentar ali E alimentar uma parada que já tem no seu corpo Que talvez naturalmente não tenha sido alimentada Mas o minoxidil ele não é uma parada que não funciona Funciona sim Porém tem as suas limitações A gente precisa entender isso Não existe pílula mágica das coisas Você quer ter barba fechada? Quer fazer a sua barba fechar? Ficar da hora? Transplante de barba É isso Aí é a pílula mágica Agora o minoxidil ele vai agir na potência que ele pode agir Ponto Se tinha um folículo ali que não tá mais funcionando Tá fechado, tá obstruído Ou nunca teve lá Ou sua genética não permite ter barba Você não vai ter E agora eu quero falar o ponto mais importante aqui Acho que é o ponto que eu quero muito a sua atenção Tá? Por mim, pô Eu queria todo mundo que assistisse esse vídeo Assistir esse pedacinho daqui Porque eu vou fazer um expose Que eu acho que precisa ser feito Desde que eu comecei o manual Um dos tipos de marca que mais me procura É marca de minoxidil Desde sempre Eu fiz um vídeo que viralizou muito uns anos atrás sobre isso Falei minha experiência E elas querem porque Elas querem o nosso público Esse que é o ponto O que a marca quer é que a gente comunique O produto Esteja ele funcionando ou não Pra ela poder vender E eles oferecem bastante dinheiro pra gente Pra você ter uma ideia A última proposta que eu recebi De minoxidil Era 10 mil reais por vídeo Mais comissão em cima de venda De cada produto que eu vendesse E o ponto era Que eu não podia nunca falar Nenhum desses pontos negativos Que eu falei nesse vídeo Não podia falar Se você não tivesse genética Sua barba não ia crescer Não podia falar Que talvez não faça milagre Não podia falar Que sua testa estivesse baixa Não ia crescer Não podia falar uma pá de coisa Eu teria que falar Que ó Se você quer fazer sua barba crescer Toma isso daqui Que vai crescer sua barba Então toda vez que você Olhar um influenciador digital Que tem 7, 8, 9, 10 vídeos De minoxidil Vídeos que você olha Às vezes até são meio repetitivos Vídeos que você fala assim Cara, de novo vídeo de minoxidil E esse vídeo te vai uma publi Entenda O cara tá ganhando uma grana Pra cada vídeo que ele tá fazendo Mais a comissão O compromisso não é com Se funciona ou se não funciona O compromisso é que Se ele vender Ele vai tá ganhando uma grana Eu acho que ganhar uma grana É completamente justo Eu ganho uma grana Com várias marcas Tem o patrocínio da Insider Tem o patrocínio da Manual Tem o patrocínio da Food Fanatic Tem o patrocínio de várias marcas Aqui no canal Que patrocinam o nosso trabalho Mas a gente gosta de falar Pô, eu falo sempre na Manual Pô, se é uma região Que seu cabelo já caiu Já morreu Esquece Não vai crescer cabelo novo lá Não tem o que fazer Não vai crescer cabelo Onde não tem mais onde crescer Mas se o cabelo tá prestes a cair Ou se ainda tem cabelo ali Pra voltar a crescer O tratamento funciona E tem ali antes e depois Provando disso Não vale pra mim no oxidil Só que o problema é que Muito influenciador Ele quer ganhar o dinheiro Ele quer a grana Ele não quer ter a responsabilidade Social de ter que falar a verdade Porque dá mó trampo Dá mó trampo brigar com a marca Dá mó trampo ter que falar Uma marca grande uma vez Convidou a gente Pra participar de uma ação De Black Friday Uma ação com grana pra caralho Quantos influenciadores Bibi, bibi, biba, biba, biba Falei, pô, participo Talvez, só que por aí Eu quero falar que O meu que se deu Talvez não funcione pra todo mundo E aí o cara falou Não, se tiver que falar isso Você não participou da campanha E eu saí da campanha De última hora E o que a gente precisa entender É um pouco disso Não dá pra gente acreditar Nessas falsas promessas Que existem Não existe bala de prata E acho que não dá pra gente Demonizar demais o minoxidil Mas também não dá pra gente Glorificar demais o minoxidil A gente precisa agir com ele Dentro de uma responsabilidade Todos os especialistas Que eu falei De todas as áreas Que eu falei De todos os médicos Que eu falei De empresas diferentes Que eu falei Todos falam exatamente Nesses termos Cara, funciona Tem um efeito legal Mas existem limitações Dentro dele É isso Se seu Sua genética Seu biotipo Tiver dentro Dessas limitações Não vai crescer Se você não fizer o uso Direitinho do produto Se você fizer bonitinho o uso Não vai crescer Se você tiver outros fatores Que não ajudem Aí o uso dele Não vai crescer Então não adianta Você gabaritar O blogueiro Te fazer a promessa Porque no fim do dia Você pode estar gastando Um dinheiro Que está enriquecendo alguém Está deixando um blogueiro Mais rico E você, irmão Está com uma promessa ali De algo que pode afetar A sua autoestima E não vai vir E gastou um dinheiro Que podia ser usado Por outras coisas De outros jeitos Ou que podia facilitar Sua vida de várias maneiras Acho que responsabilidade É sempre muito importante É muito importante A gente falar isso Porque eu sinto que às vezes Tu bota uma graninha Na mão de um influenciador Cara, é calcinha no chão Na hora E o maluco fala o que for Para ganhar comissão E ganhar dinheiro de marca Faltou alguma coisa Para falar de minoxidil? Eu realmente acho Que não faltou Mas se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Eu tento responder Na medida do possível E é nóis Valeu E link na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Imagina Não vai ter link Beijo Tchau